Oi pessoal, eu sou a Nayara Chaya e esse aqui é o UFCast, o videocast da Universidade Federal de Uberlândia. Aqui você conhece a universidade para além dos seus muros e os pesquisadores para além das suas pesquisas. Isso aí Nay, hoje a gente vai falar sobre o aniversário de Uberlândia, essa cidade tão importante para a gente. Então vamos falar sobre história, sobre costumes, vamos passar um geralzão aí sobre Uberlândia para vocês. E para a gente iniciar as nossas comemorações, temos dois convidados muito importantes, como sempre, né? Toda semana eu falo que eles são importantes porque eles são. Exato. Então vamos começar com a professora do Instituto de Geografia da UFU, que é vice-coordenadora da Rede de Pesquisadores sobre Cidades Médias e também tutora do Programa de Educação Tutorial do curso de Geografia. Eu estou falando dela, Beatriz Ribeiro Soares. Bem-vinda, Beatriz. Bem-vinda, Beatriz. Muito obrigada. A gente também vai receber aqui, aliás, está recebendo aqui já, né, o professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Design da UFU, que também atua como pesquisador no Laboratório de Comércio e Cidade da FAUSP e no Laboratório de Análise Espacial Interdisciplinar da Universidade. Ah, não, isso aí não é mais, não, né? Agora ele falou que pra gente... Eu também não é mais nada. É, vamos falar sobre isso, então. Vou apresentar ele, Fernando Garrefa. Bem-vindo, Fernando. Sejam muito bem-vindos. Bom, no episódio de hoje a gente vai falar sobre o desenvolvimento da cidade de Uberlândia, desde a sua criação até agora, 2022. Exato. A gente não poderia deixar de falar também sobre o processo de urbanização da cidade, sobre como que é essa relação entre UFU e Uberlândia, né? Essa relação entre sociedade e universidade, que sempre tem um ganha-ganha aí. Então, fica por dentro que a gente vai falar sobre tudo isso a partir de agora. Bom, e pra gente começar, né? Qual que é a importância de Uberlândia pra região do Triângulo Mineiro? Exato. Vai começar lá em cima, já. Uberlândia, inclusive, é a maior cidade do interior de Minas, né? Isso tem que ter uma importância aí. É, nós estamos localizados numa região dos cerrados brasileiros, né? Então, nós temos uma história da região que foi uma história pautada em grandes propriedades. Então, as cidades são cidades muito distantes umas das outras, né? E temos alguns polos que são importantes no Triângulo Mineiro. Uberlândia, hoje, é o maior polo urbano, né? Regional, nos últimos dez anos, tem passado por transformações muito significativas. E ela é, hoje, pensada como um dos macropolos brasileiros, né? Pra essa entrada pro centro-oeste, pra Amazônia também. É um município que hoje tem setores muito importantes, setores de serviço, de educação, saúde, logística, comércio atacadista. Isso o Fernando sabe muito melhor do que eu. Mas, é, então, nós temos um município, uma cidade, né? Que 97% da população vive no distrito sede, que tem uma importância muito grande. Por que que ela tem essa importância, né? Que a gente tem que pensar por que que ela tem. Do meu ponto de vista, foi um município que sempre abrigou, acolheu gente de vários lugares do Brasil. E cada um traz sua história, cada um traz a sua cultura, né? Então, isso foi muito bom. Não houve uma resistência cultural tão grande pra isso. Um outro aspecto que eu sempre destaco é o papel da elite local, que, ao final das eleições, dos embates entre eles, se uniam em prol da cidade. Porque o distrito sede, que é o Berlândia, tinha uma terra muito ácida, que não era atrativa pra ninguém. Era, ficava do outro lado do mundo, né? Onde o vento faz a curva. Então, foi ao longo dessa história que foi sendo construído essa questão desse desenvolvimento econômico, desse papel importante. Agora, nós temos alguns aspectos. Por exemplo, o papel da ferrovia, do final do século XIX, as rodovias, a construção de Brasília, a modernização agrícola. São vários fatores que vêm pra fazer com que o Berlândia chegue aonde ela chegou agora. E, com isso, uma universidade federal, ainda na década de 70, que foi federalizada. Eu já trabalhava aqui naquela época. O que mais? As fábricas que vieram, o distrito industrial que foi construído, o processo de transferência de população muito grande. Então, nós temos tudo isso. É um conjunto de fatores que vai fazer com que ela se transforme ainda. E um povo que, querendo ou não, valoriza muito. Veja o professor Fernando Garrefa. Mudou pra cá, já atravessou o Rio Grande, já é mineiro. Como é que se chama quem não nasce em Uberlândia mesmo? É o Belandino? O Belandino. Só essa figura, né? É a figura. Todos nós aqui. Inclusive, a gente vai falar sobre isso e sobre muitos pontos, né? Foi o padre Maurício Ricardo, que fez. Ele era um jornalista importante na época, não me lembro o nome dele agora. Ele criou isso, uma grande greve que nós fizemos em 1987, que 90% dos professores eram de fora. Então, foi isso, mais ou menos, que eu me lembro. Eu diria que, invadindo sua área geográfica, né? Uberlândia é o coração do Brasil, né? Tá num cruzamento de rotas, né? Você sai do sul pra norte ou nordeste, você encontra Uberlândia pelo meio do caminho, né? Ela tá... Vamos dizer que é o centro... Não é um centro geográfico, mas ela tá no centro... Se eu pensar, do ponto de vista das engenharias aí, é o centro de gravidade do PIB brasileiro. Ela tá meio que no centro da... É um lugar privilegiado. É, sim, sim. É um carrefour, é um cruzamento de rotas importantes, acabam passando. Até ajudou a desenvolver essa questão da logística, né? Que é forte na cidade. Demais, a gente também vai falar sobre isso. Tem essa fama, né? De capital da logística. Enfim, acho muito por conta disso. Beatriz, só retomando um pouco a questão da história de Uberlândia, fala um pouco mais sobre como que foi a criação da cidade, porque as raízes da cidade tá no bairro Fundinho também, né? Que é um dos muitos conhecidos aqui. Explica um pouco mais pra gente sobre isso, até porque Uberlândia era Uberabinha, né? E era junto com Uberaba. Vamos explicar um pouco pro pessoal sobre isso. Na verdade, o primeiro nome de Uberlândia é Arraial de Nossa Senhora do Carmo, de São Sebastião da Barra, de São Pedro de Uberabinha. É um nome que provavelmente seria muito fácil de lembrar. Sim, não, muito fácil de lembrar dessas mudanças. Nós estamos numa região de passagem, né? Continuamos, né? Entre São Paulo e Brasília e começamos assim também. As bandeiras, quando elas chegam nessa região, eles deixavam alguma... Faziam alguns pousos, né? E esses pousos acabavam virando alguns aglomerados de pessoas. E temos também os geralistas, os famosos geralistas, que saem com o final da mineração, que saem do centro-oeste de Minas, daquela zona de mineração, e vêm em busca de novas terras, de novas cesmarias, né? Que vão ocupar essas áreas aqui em Goiás, no norte de Goiás. O que os gaúchos fazem hoje, né? De ocupar as áreas no Brasil, do centro-oeste, da Amazônia, eram esses geralistas que vinham, que vinham em parentelas. O que eram as parentelas? As parentelas eram a família, os amigos, os parentes, o padre, as pessoas que trabalhavam, todos que trabalhavam com eles vinham. E o primeiro que chega na cidade chamava-se João Pereira da Rocha, que eram quase todos eles da mesma região. Eu nasci aqui, então eu estudava que o fundador de Uberlândia chamava Feliz Beto Alves Carrijo, que era um professor, era uma pessoa que pensava a cidade, pensava aquela vila, né? E traz alguns benefícios para cá. Essa família chega, depois tem uma senhora que vende por 400 mil réis, que não valia nada, que era o preço de um burro velho, que uma colega minha da história feminista falava, você fala que vale 400 mil réis, 400 mil réis era o preço de um burro velho. Ela vende uma parte da cidade para implantar a cidade. Outras áreas, não me lembro o nome dela agora, outras áreas foram também doadas, o patrimônio da santa. Então a igreja católica era dona de uma parte grande da cidade. E para os escravos, para os trabalhadores, eles alugavam terras, terrenos, por um processo chamado anfiteuse, que na verdade era um aluguel. Eles alugavam essas áreas, né? Então até o século, isso é século XIX, meados do século XIX, no final do século XIX, a cidade já tinha seus coronéis e tudo isso, as brigas políticas que existiam aqui, o coronel José Teófilo Carneiro vai a Brasília, desculpa Brasília, vai a Campinas para trazer, para discutir uma forma de trazer a rede ferroviária para cá. Então chega a rede ferroviária que vem com aquilo, tinha que pior da Morgiana, né? Porque não ligava nada a lugar nenhum. Lembro quando eu fazia minha pesquisa da tese de doutorado, falava que o Berlândia era Nova Iorque do Centro-Oeste, mas o Centro-Oeste não era nada, então ser Nova Iorque de nada era nada. Nada com nada. Então chega essa Morgiana, chega aqui no final do século XIX e faz a intermediação com Goiás a partir de estradas privatizadas, nas estradas de terra privatizadas, e também da construção da ponte Afonso Pena entre Minas e Goiás, que ligava então Centralina e Tumbiara. Isso faz com que a Uberlândia seja inserida no contexto nacional. Então você tem, levava-se, trazia-se produto industrializado de São Paulo e levava-se boi, gado em pé, arroz, qualquer coisa que tivesse naquelas regiões. E aqui começa a ocorrer aquilo que a gente conhece como Boca do Sertão, né? É até onde chegava então esse chamado desenvolvimento e tal. Eu me lembro de um livro chamado Cavalo de Rodas, que lá eles traziam um carro, vinha um carro para Jatair, não sei se era Jatair ou Rio Verde, não me lembro agora. E o carro vinha mesmo dentro de uma estrutura de madeira. Tinha punha no ônibus, chegava aqui, colocava dentro do caminhão e levava. Então é assim que ela começa, né? Ela começa até os anos 30. E esse coronel José Teófilo Carneiro, já em 1900, mais ou menos, ele consegue, para trazer a estrada de ferro, ele consegue negociar um plano urbano para a Uberlândia. Então já no começo do século, já tem esse plano das cinco grandes avenidas, Afonso Pena, Cipriano Del Fábio, João Pinheiro, né? Já existia até um meio formato, né, Fernando? Do Barão de Rausma de Paris, do modelo de Paris, das grandes avenidas, o grande tabuleiro de xadrez, que vai ser aquilo que vai imperar, imperar, né, no Oeste Paulista, nessas regiões de país. O fundinho tinha aquelas ruas mais de formato irregular, ruas estreitas, então eles achavam que deveriam traçar avenidas retilíneas, de maior calibre. Esse é um plano ousado, início do século XX, 1905, se não me engano. 1905, que faz as cinco avenidas, que tem uma praça, que é a Praça Tubal-Vilela, que era um bosque. Então há mudanças, e a partir daí a cidade começa a se expandir para aquele lado. Aqui teve o prefeito Tubal-Vilela, que era um incorporador imobiliário, ele também abre vários loteamentos, né? Bairro Brasil, bairro Operário, vem para cá uma indústria de tecidos, com casas já para os trabalhadores. Então ela começa, a partir daí, a ter uma, como é que eu vou dizer, uma cara de cidade, né? Que tem uma cara de cidade, lógico que vem outros investimentos, vem tudo isso, e é com Brasília que realmente há um salto. Há um salto com Brasília. Tivemos um governador também, chamado Rondon Pacheco, que ele também traz o Distrito Industrial, com a Somos da Cruz, Fugivara e Sato, Daiva Têxtil. Então, e a Universidade Federal também, que tem um peso muito grande nesse período, né? O que ela traz de gente de fora para cá. Eram nove faculdades, cada uma com uma forma de administração. Eu era secretária do reitor da universidade nessa época. Eu estou aqui na UFA há 46 anos. Não tive coragem de aposentar ainda. E ela, eu me lembro exatamente do dia que foi federalizada. Eu me lembro direitinho, eu era secretária dele, devia ter a sua idade. Isso faz uma... Muda muito essa dinâmica. Porque Uberlândia foi distrito de Uberaba por mais de 30 anos. Porque eram grandes municípios. Grandes municípios que foram, depois, passando por um processo de fragmentação muito grande. Até hoje ele é um grande município, né? Vocês mesmos colocam nas questões. Sim. E hoje está até maior que Uberaba, né? Uberlândia. Sim, tem o dobro da população, né? É. Uma questão interessante da gente conversar sobre essa parte do desenvolvimento, que é esse plano muito parecido com o oeste paulista, de se aproximar de uma versão parisiense, com uma arquitetura mais voltada para a francesa, né? Eu queria que você conversasse um pouco com a gente, Fernando, sobre isso, dessa parte de demolição de alguns prédios para a construção de outros, com uma nova arquitetura. E como que isso impacta também na história do município, né? Sim. Quando a Beatriz falou do modelo parisiense, o Hausmann era um prefeito da região do Sena, lá em 1850, muito longe, que a quem coube uma remodelação da cidade, a cidade era muito mal estruturada naquele período, havia muitos casebres, muitas pestes e tal, e a solução dele foi a demolição de uma parte importante, construiu mais de 100 quilômetros de ruas, bulevares e tal, ruas largas, com arborização e tal. Esse modelo acabou vindo para o Brasil, inevitavelmente. Aparece no Rio de Janeiro, do Pereira Passos, que era um prefeito da época, visitou, voltou encantado, tentou implantar no Rio. E aí você imagina, o Rio é aquela cidade tropical, as pessoas andavam com um casacão, um casaco de lã preto. Muito francês. O Rio negava a praia naquele período, demorou até pegar banho de mar, etc. E isso explodiu, se expandiu para o mundo todo. Esse gosto, um gosto refinado pelas casas de chá, uma certa arquitetura que a gente chamava de eclética, na época misturava vários estilos, que a gente chamava de palacete burguês. Então, assim se fez, por exemplo, na Avenida João Pinheiro, você tinha os típicos casarões que se inspiravam ali no modelo francês, embora com uma escala menor. Também haviam os materiais de construção que chegavam via porto e ferrovia, que poderiam trazer para cá. Então, por exemplo, telhas francesas, várias coisas de... Inclusive da língua francesa, né? Vitro. Até há pouco tempo, janela, a gente chamava de vitro, né? O que é francês. O vitro usava abajur, garagem, é francês. Todos esses... Tem uma outra expressão que se usa. Até hoje, em portas de hotéis, portes de coche, que é aquela entrada onde você deixa ali o passageiro, enfim. E a cidade, ela tendeu, de alguma maneira, para aquela população mais abastada, a buscar a referência francesa. E isso no mundo todo. Durou até o final da Segunda Guerra, então, quando há a virada de estilo, entre aspas, para os americanos. Isso aí começa a cultura americana a predominar, que pode ser simbolizada hoje nos inúmeros viadutos que a gente tem na cidade, na vontade de ter avenidas, para muitos carros, muitas faixas de circulação, esse gosto pela velocidade e tal. Isso é uma virada da Segunda Guerra para a frente ali. É nesse momento que tem a transição também das ferrovias para as rodovias aqui em Uberlândia? Sim, também. Ela faz parte do mesmo processo. A Beatriz falou um pouco sobre as ferrovias, dessa importância no século XX. E por que foi deixando depois de ter as ferrovias? Isso foi uma escolha nacional. O Juscelino Kubitschek, quando é presidente do Brasil, ele faz um acordo, o grupo do J-Pot, de fazer uma opção pelo automóvel, que era realmente o veículo daquela época. Então, eles deixam de lado essas ferrovias, que não aconteceu na Europa, não aconteceu em outros países. E eles deixam. Eu mesma andei muito, fui muito a São Paulo de trem leito. A gente saía de Uberlândia, o trem saía de Brasília, chegava aqui, fazia um chamado baldeação em Campinas. A gente trocava o trem para chegar até São Paulo. O trem ia até Santos. Então, tinha transporte de passageiros. Muito legal. Isso aí existia. Coincide, por exemplo, com a vinda de montadoras, de automóveis. O Brasil é parte do plano nacional desenvolvimentista. 50 anos em 5. 50 anos em 5. Então, você tem uma industrialização, muita grana americana financiando, tem as irmãs do petróleo, aquelas grandes companhias petrolíferas. Então, tem asfalto nessa história, tem uma produção rodoviária muito grande. e o Brasil recebendo aportes ali para manter essas empresas para a presidência, etc., para a política. Era interessante porque gerava emprego a princípio, a curto prazo, ali era uma opção que parecia ser viável e as ferrovias ficaram. Elas estão hoje sucateadas. Ainda tem aqui em Berlândia de ferrovia? Tem ferrovia, mas é de carga, né? Sim. De carga. Tem até um movimento razoavelmente expressivo de carga. Eu não ouço um barulhinho às vezes, você não ouve. Não, de grãos. De grãos, de combustível ainda, né? Tem. Tem um terminal integrador próximo já nas terras de Uberaba, de quase divisa na Uberaba. Tem um terminal importante, integrador ali que pega a rodovia com a ferrovia. Acho que depois se for falar de planejamento regional, a gente fala sobre isso, mas tem não para passageiro. É mais para carga, essas coisas. Eu nunca tinha visto aqui em Uberlândia. O investimento hoje seria alto porque teria que mudar essas bitolas todas, o trem, o carro, o trem é diferente, é maior, a eletrificação exige mais. a primeira estação era na Praça Sérgio Pacheco. Era ali a primeira estação de trem que chegavam com as pessoas e era por onde chegavam as informações. Eu fazendo essas pesquisas, a gente ficou sabendo o que chegava pelo trem chegava muito mais rápido porque antes vinha pelo cavalo, vinha por carroça, vinha no lombo do borro. O trilho é João Naves. O trilho era João Naves. A João Naves era o trilho do trem. Quando ela muda lá para o bairro Cristóvão Pereira, eu me lembro, eu era jovem, a gente ia ver o relógio pular. Tinha um relógio enorme que quando ele passava de um minuto para o outro ele pulava. Então a cidade inteira ia para lá ver o relógio pular que era uma inovação. Quando chega a loja americana também. Entretenimento. É, que tem uma, como é que chama? Uma escada rolante que todo mundo vai assistir. Era uma novidade muito grande. Lojas americanas, muita gente ia para subir e descer as escadas indefinidamente porque era uma novidade. Era uma coisa absurdamente... O desenvolvimento é sempre uma novidade. Sim. E cada coisinha na sua época e atrai os olhares. Impacta a sociedade naquele momento. E a vida das pessoas de uma forma completa. São inovações mesmo. A cada momento são as inovações. Assim como o primeiro edifício alto da cidade, provavelmente é uma história que eu não tenho ela com Uberlândia, mas as cidades sempre ficavam contando o número de edifícios altos que já existiam ali. A cidade já conta com três edifícios altos. Se você for buscar matéria de jornal, ela vai dizer... É de um jornalista que ele escrevia muito bem. Aqueles jornalistas na época tratavam de vários assuntos, como vocês tratam também. E a chegada dos arranha-céus, que chamavam arranha-céus, arranha-céus. E era mesmo. Até hoje eu sou encantada com essas torres, com tudo isso. Me encanto porque é uma coisa da minha adolescência, da minha infância. O prédio Tubal-Vilela, o prédio Rosa Maria, foi vendido em meia hora. Vendiam todos os apartamentos. O prédio Tubal-Vilela. Eu me lembro que eu tinha uma madrinha que morava no 16º andar do prédio Tubal-Vilela. E veio aquilo, e veio a cidade a partir dali. O Hotel Presidente, que foi construído ali na década de 60, 70. Então, até hoje é uma paixão que eu tenho. É isso. É chegar nessas cidades e ver essa área nova, essa área moderna. Amplia a visão da população. A população passa a ver o macro, ver a cidade como um todo. Porque tem aquela ideia da cidade do interior, que onde é o centro, onde é a área de maior movimento, de tudo isso, é onde tem os edifícios. Então, você olha, é ali o centro, você chega nele, né? Ele substitui a torre das igrejas. É, ele substitui a torre das igrejas. Tem a torre da igreja, ela marca a cidade. As cidades maiores tinham torres maiores, quanto mais envolvida, maior a torre das igrejas. O edifício alto, ele vem, nesse sentido, ele passa a marcar a centralidade. E você tem, por exemplo, até a década de 90, final da década de 90, em Uberlândia, essa verticalização, ela está restrita ao centro, ao bairro Martins, ao Santa Maria, não era nem Santa Mônica, e ao patrimônio ali no Copacabana. Hoje, você tem desde o Piquis, o conjunto de habitação de interesse social, torros já de 15 andares, com elevador, área de serviço, área de, como é que chama, de lazer, de todas essas coisas, em todas as cidades. Então, há momentos de descontinuidade dessa verticalização em Uberlândia. A chegada da Incol, na década de 90, quando eu fiz o meu doutorado, era um processo completamente diferente. Ele trocava apartamentos por leite, por grão, por ouro, por soja, pelo que viesse. Então, ele incrementa a economia local para essas questões. Depois, você vem o Minha Casa, Minha Vida, com financiamentos depois do BNH e começa de novo. Agora, essas torres que estão sendo construídas ali na Zona Sul, que a gente olha, eu olho sempre, eu acompanho, viu, Fernando? Há um ano atrás, eu fui para o Guarujá e começou a construir uma torre. Ela está lá com uns 30 andares. São novas áreas que vão sendo criadas. Então, esse processo de verticalização é um processo muito sedutor para quem estuda a cidade, não deixando de lado das outras coisas. Mas o papel, e é muito interessante, eu estou aqui perto do Fernando falar com ele, há uma época que quem constrói o prédio não são os arquitetos, são os engenheiros, arquitetos ou engenheiros civis. Então, você pode olhar, é uma mesma fachada, não olha muito para fora, não é? Você pegar o Rio de Janeiro do Leme até a Barra da Tijuca, dá muito bem para ver isso, essa diferença. E aqui dá para você ver também os prédios que já são feitos por arquitetos. Eu mesmo moro no centro, num prédio que vem um arquiteto de São Paulo, um grupo de São Paulo que vai fazer aquele prédio, aquele edifício, que vem com piscina, que vem, na década de 1980, que vem com piscina, com área de lazer, com uma arquitetura arredondada, não sei como é que chama, Fernando, arredondada, que tem um deslocamento, o prédio tinha uma Place Vandome, perto do mercado municipal, com varandas. Então, é uma inovação, quando chegam a esses edifícios, a gente sabe os nomes, até porque quando vem de fora, ele vem com um nome diferente, porque a Place Vandome é uma praça de Kerm, uma praça de Kerm de Paris. E antes, não, era o nome da avó, era o nome da mãe, era o nome da tia, que era dona daquele terreno. Então, isso muda muito a cara da cidade, essa verticalização. E qual que é a relação desse processo de verticalização com a gentrificação, que também acontece aqui, nesse processo? E o que é a gentrificação, para quem não sabe? Esse é um, por favor. Vamos começar por essa pergunta. Gentrificação é um processo de, vamos dizer, de substituição de camadas de rendas menores em determinados lugares da cidade por camadas de renda mais alta. Toda vez que eu mexo na cidade, crio um processo de revitalização, eu torno aquele lugar mais caro. E aquela população que está ali já não consegue mais viver, porque vai subir o preço do aluguel, os imóveis se tornam muito caros, você substitui, esse cara vai morar mais longe e outro de renda mais alta passa a habitar aquele espaço. Isso popularmente pode ser conhecido como gentrificação. Que é um termo francês também. É um termo francês. E que começa quando da unificação europeia. Porque o que a Europa tinha para vender eram os seus edifícios, seus castelos, suas igrejas e tudo isso. E tinham que ser reestruturados ou revitalizados, como o Fernando falou. Então, houve um movimento muito grande no mundo e que ele vai, também como os outros, ele vai se reproduzindo pelo resto do mundo. Mas eu não sei em Uberlândia. Houve um momento até que eu achava que o Fundinho morava lá. Eu achava que o Fundinho ia acontecer um processo desses. mas se houve, houve por troca de uso, de um uso residencial para um uso comercial. Não é, Fernando? Eu não sei se há locais assim. Eu percebo, para mim, com bastante clareza, passo todos os dias lá no patrimônio. Patrimônio é um bairro que está passando por gentrificação, demolição sistemática das casas antigas para dar lugar a edifícios altos. E com valores muito mais caros de metro quadrado ali. Interessante que ele foi o primeiro bairro de Uberlândia. Exato. Até hoje carrega muito essa história. Guarda uma parte da cultura da cidade importante, mas eu tenho passado diariamente ali e todos os dias eu passo, nossa, demoliu essa casa, demoliu a outra. Eu tenho sistematicamente. Então, demolindo, porque aquele é um vetor de crescimento ali do mercado imobiliário. Você tem a Zona Sul, que tem hoje muitas e muitos projetos novos de loteamentos, condomínios, torres de apartamentos. E o patrimônio está no meio do caminho ali, digamos assim, muito bem. E entre os dois clubes principais da cidade, Entre os clubes da cidade. e a terra é razoavelmente barata, porque as edificações são mais antigas, então, aparentemente, se compra mais barato aqueles imóveis. Tem muito prédio lá também, muito enorme. Já tem, mas está num processo de demolição de casas para dar lugar a edifícios. Ele é sistemático, ele está acontecendo... O que isso significa para a gente? Se demolir casas para colocar... Faz parte do desenvolvimento da cidade? Isso é bom? Isso é ruim? Eu tenho uma sensação de que isso apaga um pouco a história da cidade, aquele apego com a cidade. Isso eu queria falar um pouquinho só. Eu acho que é uma questão de apagar a memória. Não é a história, porque a história a gente não acaba. A gente acaba com a memória. Por exemplo, onde era o fórum ali do lado da Riachuelo, eles demoliram, era um prédio maravilhoso, mas eu imagino a elite local berlandense, ela não tinha, vamos dizer assim, essa percepção. Então, era uma memória, era uma história pobre perto de Uberaba, perto de outras cidades, de Ribeirão Preto, de outras coisas. Então, demolia-se tudo. Então, não tem a resistência muito pequena. Houve uma primeira resistência naquele fórum com a história e o pessoal daquela época da arte, não existia ainda da arquitetura naquele momento. Depois, uma casa onde é o bule, bule não, como é que chama aquele em frente o Colégio das Freiras, boulevard, tem um boulevard ali, que era uma casa. Foi demolido, gerou muitas críticas ali na praça, é na Clarimundo Carneiro? Não, na Zé Teófilo, não, eu esqueci o nome ali. São muitas praças. Então, gerou muitas críticas ali. Eu acho que foi isso, eu acho assim, que é preciso apagar essa memória, talvez a memória do patrimônio, que é uma memória ligada à escravatura, a movimentos sociais. Há uma resistência grande, tentou-se até fazer ali um quilombo urbano, mas as pessoas começaram a morrer também, não é? e os mais jovens querem resolver o problema familiar. Então, eu acho que isso foi a localização, a disputa por solo, não é, Fernando? A localização ali, ela é muito boa hoje. Ela é muito, ela é próxima ao centro, ao mesmo tempo, próxima à zona sul, ela está no meio de caminho. É estratégica. Mas eu acho que aquelas pessoas que viviam ali já foram embora. Eu tinha um irmão, que também falecido, que viveu a vida inteira ali. Tinha uma casa ali, conhecia todo mundo, era uma grande família o patrimônio mesmo, era uma grande família. Dançava-se na escola de samba, nas folhas de reis, na folha de reis, na congada, e tudo isso. Mas essas gerações estão começando a ir embora, então, com isso, o que ficou? Que registros ficaram daí, que estão ficando? Por isso que é importante preservar também essa história, a memória, inclusive é no fundinho que fica a reserva técnica do Museu de Uberlândia, o Museu Municipal. Tem muita coisa lá sobre a história de Uberlândia. É uma ciência o que preservar. Então, nós temos especialistas em patrimônio que fazem essa análise, o que é relevante de fato para preservar e aquilo que não necessariamente se preserva, porque senão você ficaria, como diz a arquiteta famosa, Lina Bobardi, falecida, ele dizia, olha, cuidado, nós vamos ter uma cidade com um monte de cacarecos, cuidado com o que preserva. tem que ter um equilíbrio, mas é uma ciência que ela não é exercida com critério pelos órgãos públicos em geral, eles liberam demolições muito facilmente, não tem muito critério essas... Entendi. E as pessoas podiam criar condições... Os órgãos de patrimônio sofrem muito para tentar preservar aquilo que é significativo, eles perdem de longe essa batalha. Isso eu posso te dizer, várias vezes tentaram fazer muitos movimentos quando se ia demolir, mas sem sucesso. Sem sucesso. Beatriz, durante muitos anos você estudou os planos urbanísticos e os planos diretores de Uberlândia, né? Explica para a gente o que é um plano diretor e qual que é a situação atual do plano diretor de Uberlândia, porque ele foi aprovado em 2017, se eu não me engano, e vale até 2027. Conta um pouco para a gente sobre isso. Essa questão, o Fernando também pode me ajudar aí, né? É, vocês vão fazendo essa dobradinha que vocês estão se complementando muito bem. A gente vê que a Beatriz tem uma paixão pela história, pelo plano, né? A Beatriz estudou os planos diretores do Uberlândia. E o Fernando complementa muito bem falando da diretora, então é com vocês. É porque a gente trabalha junto, a gente trabalha junto com a gente já na arquitetura, na pós-lembração. Eu também sou professora na arquitetura, junto com o Fernando, a gente criou o curso de mestrado, agora o Fernando acabou de aprovar o doutorado também para a arquitetura, né? Então, isso tudo são realizações muito importantes para a universidade, né? Bom, com relação aos planos, quer dizer, o que é um plano diretor, né? Pensar o futuro da cidade a partir do presente, né? A partir do presente você tem que pensar. na história do urbanismo, que aí não vou falar que estou com o arquiteto do lado, ela vem desde os egípcios, né? Você pensa a cidade, você pensa o futuro dessas cidades a partir de alguns planos de pensamento de algumas pessoas. A palavra planejamento, ela só aparece no início do século, do início do século XX, até então, não, não aparecia essa palavra. E existiam grandes institutos que faziam esses estudos para o Brasil, né? E o Uberlândia tem esse primeiro que o coronel de Zatiófio Carneiro traz pronto dessas grandes avenidas, depois você tem... Acho que era alguém da... algum engenheiro da Mogiana, né? Da Mogiana, que trocava... Eu me lembrava até o nome dele, agora não me lembro o nome... Era... Era o nome dele do engenheiro que fazia isso. Eles faziam... Eram engenheiros, principalmente engenheiros, engenheiros arquitetos, que faziam esses planos. Em 1954, tem um grande plano que é feito por um escritório de Belo Horizonte, histórico, geográfico, que eles pensam um plano para muitos anos, inclusive para uma área cultural para a cidade, naquela época, em 1954, imagina, quase 70 anos. E agora há pouco que foi inaugurado o Teatro Municipal. Não que não tivesse outros, tinha outros, mas aquele que era para um setor... Pensado ali, um setor cultural. Então, a sociedade muda, a sociedade requer mudanças, as cidades crescem muito, a população rural vem para as cidades com a modernização agrícola, o estatuto da terra, as novas sementes, os novos produtos, fazer com que a terra ficasse mais fértil, colocando o calcário e tudo, os novos produtos, os novos produtos que vão para a terra, faz com que essas pessoas venham para as cidades. E elas vêm sem nenhuma preparação. Elas não eram qualificadas. Elas vinham de uma zona rural, porque as pessoas não tiveram acesso a uma formação, a uma alfabetização. Elas chegam... Não sou eu que falo isso, não. Quem fala isso era um grande sociólogo chamado Francisco de Oliveira, que ele vai mostrar isso para o Brasil. Quer dizer, você tem uma leva de população que chega nas cidades que não tem uma formação para ir para uma fábrica, cria-se escolas técnicas, mas demora-se criar essas escolas técnicas. Então, cria as chamadas periferias, que são periferias que existem desde... Desde a origem da cidade. tem essa periferia, tem essa inclusão social, é lógico. E com elas, elas chegam e é preciso pensar as cidades a partir daí. Há movimentos sociais muito fortes pela reforma urbana que vai desaguar naquilo que nós conhecemos como Estatuto das Cidades, que é uma lei federal. A primeira lei que vai ordenar o território urbano é a 6766, é uma lei federal, chamada Lei de Ordenamento Urbano, não é, Fernando? Sim. E depois vem o Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade traz como obrigatoriedade a elaboração de planos diretores para cidades com mais de... Municípios com mais de 20 mil habitantes que tivessem grandes empreendimentos ligados à mineração, à energia elétrica, a turismo ou àqueles que quisessem fazer. Então, tinha uma obrigatoriedade. Não que não existisse entre o início do século até essa fase, mesmo em Uberlândia, na década de 70, teve um plano setorial, importante. Tem vários planos, mas não dá para a gente falar em todos aqui. Então, tem o plano diretor, que aí ele é municipal. Não é mais um plano urbano. Ele é municipal. Tem que pensar o município como um todo. Então, há um movimento grande na cidade para elaborar, ainda antes do Estatuto da Cidade, que o Estatuto da Lava... Leva 20 anos, não é, Fernando? Vai de 88, a Constituição, e acaba sendo promulgado em 2001. Nossa! Foram 13 anos ali. Não tem tempo aí. E aí, existe uma obrigatoriedade dos municípios de elaborar esses planos, pensando no desenvolvimento econômico, no desenvolvimento regional, na infraestrutura urbana, nos serviços. O que mais? Não me lembro. Serviços. Nossa, mas que responsabilidade, hein? Você tem que pensar praticamente no futuro da cidade, né? E é de uma cidade, né? Então, assim, é uma coisa que não faz. É. É uma coisa que muda toda hora. E era um plano diretor participativo. Então, a população tem que participar. Agora, como é que você vai levar a população a participar disso? Porque ela já não acredita em muita coisa. Eu participei de alguns planos diretores aqui. Participou, né? De municípios pequenos. A gente participou. De pequenos, né? Participamos, é. De municípios pequenos, que foi uma experiência muito rica, porque a gente trabalhava a sociedade civil, o papel da universidade e a administração municipal. Mas era uma coisa muito difícil, porque a pessoa, quando você faz uma audiência pública, o que eu quero? Eu quero pão de ônibus na porta da minha casa. Naquele momento, agora nem quer mais porque tem Uber. Então, era muito diferente, né? De pensar essas audiências. Tinha os núcleos técnicos, que aí a gente vinha da universidade para dar uma assessoria. Foi um tempo muito bom no início do século XXI para pensar essas cidades. Muita coisa boa foi feita, né, Fernando? Entre esses planos de Uberlândia, eu destaco o plano de... Começa num processo em 1991, logo depois da Constituição. e até fazendo uma homenagem ao Zayn Rezende, que era prefeito nessa época. Sim, faleceu há pouco tempo. E foi um processo que veio o Jaime Lerner, que era o... Jaime Lerner era um grande urbanista, também faleceu recente. Recente, vamos dizer assim, deve ser um a dois anos, alguma coisa assim. E esse foi uma semente que germinou legal, assim. Ficou um bom tempo nessa discussão. Todos nós participamos, a universidade participou, participou muito todo mundo. E foi concluído o plano de 2006, que depois teve uma tentativa fracassada de ser revisada em 2016. Em 2017, vem um plano que ele foi aprovado, mas depois judicialmente se volta atrás, porque ele não tinha participação popular, não teve audiência pública, que é uma exigência da lei. Então, a gente está meio no limbo, assim, com o plano de diretores nesse momento. Era de 2016. Entendi. O de 2006 ainda, vamos dizer assim, está... Tinha participação da população, tinha audiências públicas, alguma coisa. Mas, depois disso, nada foi feito, nada foi feito assim. É, nesse sentido, não. É, não. Vocês comentaram sobre as cidades, aqui em torno, e isso é interessante de pensar se você que está nos assistindo não conhece muito bem Uberlândia. Uberlândia está no Triângulo Mineiro e aqui em volta nós temos Araguari e Uberaba. Araguari foi fundada três dias depois de Uberlândia. Emancipada. Emancipada, três dias depois de Uberlândia. E Uberlândia era distrito de Uberaba, como a gente comentou aqui. Só que Uberlândia se desenvolveu muito mais do que essas duas cidades em questão urbanística, a questão até de ter a universidade. Queria que vocês comentassem um pouco sobre o que que explica esse forte crescimento de Uberlândia, principalmente comparado a essas duas outras cidades. Eu acho que eu já falei um pouco aqui desses fatores. Você tinha, então, uma elite local que era conservadora, mas que tinha uma visão à frente do tempo, de acolher as pessoas que vinham de fora. Tudo tinha que vir para a cidade, tinha que fazer um aeroporto, mas não tinha tanto avião, tinha que vir à estrada de ferro para um lugar que não existia, tinha que fazer um clube, trazer uma universidade, um distrito industrial. Então, você tem um papel dessa elite local que ela é apoiada pela população como um todo. Ela é apoiada e você tem de outro lado nessa elite local. A chegada de muita gente que vem de outras áreas do Brasil, que vem para Brasília, faz um percurso de uma migração por etapas. Há poucos dias eu estava conversando em uma daquelas lojas ali chinesas e perguntei para a chinesa por que eles tinham vindo para cá. Ela falou, nós fomos para a Goiânia, mas lá era muito quente, então nós quisemos vir para cá. Então, você tem a quantidade de estrangeiros que tem hoje aí. Eu mesmo alugo um apartamento para um afegão. Um afegão que não fala uma palavra de português, mas está aqui trabalhando na sadia para ver como é que corta o frango. E junto com eles vieram muitos. Terra gentil que seduz. É, terra gentil. E tem a universidade que chega também. A universidade chega e traz muita gente de fora, traz muitas ideias novas, traz muita... Tem resistência, não é um negócio assim bonito, maravilhoso, não. Tem muita resistência, tem tudo isso, mas ela chega... Ela... Todos esses fatores vão ser para... Foi o que eu resolvi, minha tese de doutorado é isso, que eu vou tentar entender qual é o papel da elite local na construção dessa cidade. Eu acabei chegando ao final dizendo que o grande projeto, porque tem vários projetos políticos, a cidade-jardim, era uma cidade-jardim de cano seco, não tinha água, chamava-se cidade-jardim. Eu, na minha adolescência, passei a vida inteira, morava na cidade-jardim. Tanto que a minha tese até começa assim, da cidade-jardim ao portal do cerrado. Não tinha água, não tinha jardim, não tinha nada, a seca toda que tinha. Depois, o projeto industrial, o projeto da universidade, depois o polo tecnológico que não dá certo naquele momento e volta agora com muita força. Então, eram vários projetos políticos que existiam nesse momento e que as pessoas vão em busca, vende a cidade, faz um filme da cidade para vender a cidade. E que eu cheguei à conclusão que é a seguinte, o grande projeto era modernizar a cidade. Era modernizar a cidade. Que é diferente das outras, né, Débora? Eu, de alguma maneira, com uma leitura bem menos profunda que a sua, é só de vivência, vou fazer. De vivência, sim. Eu cito uma figura que é absolutamente controversa, gera uma polêmica enorme que é Rondon Pacheco, porque tinha uma proximidade com o período de ditadura no Brasil, né? Então, é extremamente controverso esse personagem, né, Rondon. Mas, nesse período, você vê um pouco da mão dele trazendo diversas coisas que ajudaram o ímã de Uberlândia a crescer e drenar muitas coisas da região. Então, por exemplo, a universidade é uma, essas partes de comarcas judiciais, etc., que acabam aglutinando aqui. O aeroporto, por exemplo, nos anos 50, o Araguari tinha um aeroporto maravilhoso. Inclusive, tinha voo regular para BH e para São Paulo. Então, rotas inauguradas pelo próprio JK, inclusive, em Araguari. Aeroporto Santos Dumont. Hoje, eles usam para paraquedismo e tal. Quando começa a trazer as rotas para cá, então a cidade vai, a cidade começa a drenar recursos em relação ao Araguari e outros recursos em relação ao Uberlândia. Ou seja, as cidades são como o ímãs, né? O ímãs está muito forte, ele começa a puxar. Então, pessoas de Araguari começam a vir trabalhar para cá, começam a deixar mais recursos aqui, você começa a trazer. E esses equipamentos foram fundamentais. A universidade é um deles. Eu diria que se não o maior, é um dos maiores desse fenômeno que ajudou a cidade a impulsionar. Eu orientei, só um detalhezinho, eu orientei em doutorado que a gente tentou entender essa relação Araguari-Uberlândia, né? Porque em que momento há essa descontinuidade entre elas, porque ela está também, não é só o tempo de emancipação, não, está na rota de Brasília, tem uma série de coisas. E o que a gente chegou à conclusão? O Berlândia não vive sem Araguari, nem Araguari sem o Berlândia. Há um processo de cooperação e complementariedade. Pode até haver competição, porque aquele momento de competição, Uberaba-Uberlândia, qual que vai ganhar isso, qual que vai ganhar aquilo, é uma luta, vai fazer uma região metropolitana, tem que ser Uberlândia-Uberaba, mas tem 100 quilômetros vazios, só plantando cana e milho. Como é que faz isso aí, né? Como é que se pensa isso aí? Então, o que a gente percebe agora é que há uma cooperação. Ontem mesmo, conversando com um aluno do Fernando, que está fazendo doutorado com a gente, o Leonardo, ele estava falando isso, que vem gente de Uberaba para frequentar o shopping de Uberlândia, não que não tenha lá, não é? Que é essa a prática. Então, há hoje um momento de cooperação, de complementariedade, que não é mais como foi há 30 anos atrás, que era de competitividade, Aquela rivalidade. A gente tinha que tirar passaporte, Uberlândia já era o dobro de Uberaba, mas a gente tirava passaporte Uberaba. A gente tinha que tirar passaporte lá. A Polícia Federal só vem para cá no século XXI. E ano que vem, vocês estavam falando sobre a questão de Uberlândia e a universidade, né? Ano que vem, 2023, a UF está completando 45 anos de federalização, né? E aí, é muita gente indo e voltando. Para muita gente, é uma cidade de passagem, mas para outras pessoas, elas conhecem a cidade e querem ficar. Esse fluxo ajuda no desenvolvimento da cidade também, né? Até cultura em todos os aspectos, né? Sim, vocês imaginam 20 mil pessoas. Dessas 20 mil pessoas, tem alguém de Alagoas, alguém do Maranhão, alguém do Piauí, alguém de Goiás, e que vem com histórias próprias, não é? Eu, quando saio da... Eu nunca saí daqui, só fui estudar fora, gosto muito de viajar, você leva o que é bom de bom seu, né? Você não vai trazer o de ruim, o de ruim, você deixa lá escondidinho e traz, e vem construir. Então, eu mesmo nessa trajetória minha aqui, eu, muitos amigos, muitos alunos, inclusive, há muita gente que quer mesmo ficar, que se estabelece, gosta, porque bebeu a água daqui também, viu? Tem esse negócio, o Fernando já bebeu, vai ficar. Viu, mãe? É isso. Porque não é isso. Uma questão também que eu acho, que aí é uma questão pessoal, uma coisa de pessoal, é que você fica aqui 30 anos, então você cria filhos, você cria família, você cria amigos, aí você volta para trás, né? Eu me lembro do meu sogro, meu marido foi professor aqui, os 33 anos, depois aposentou na Uniu também, quando o pai dele perguntou, ele que se aposentou, ele falou, como é, meu filho, você vai voltar para Londrina agora? Ele falou, pai, a minha vida é aqui, quer dizer, você vive, depois tem netos, tem tudo isso, tem família, tem amigos, aí você volta para trás, o mundo andou lá também, ele não andou só aqui, ele andou lá, então eu acho que é isso também, e essa coisa que oferece muita possibilidade, né? Eu ressalto também a formação de mão de obra especializada pela universidade, isso ajuda a atrair muitas empresas, com tecnologia melhor, e consequentemente salário melhor, que dá uma condição de vida melhor, tanto é que aparece a cidade agora, num ranking com muitos indicadores ali, da revista Isto É, com uma décima melhor do país, pode ser questionável os indicadores, mas são indicadores objetivos, e a universidade tem muito a ver com quase todos aqueles indicadores, ela tem um impacto enorme na vida da cidade, embora nem sempre a cidade, reconheça isso, ela está sempre entre, ela está sempre entre, nesses rankings, ela chega sempre em 15º lugar, ela está sempre ali, ela não é um que está em 10º lugar, no outro ela está em 100º, sempre ali por cima, e quando, se você olhar todos os indicadores que estão em jogo ali, uma boa parte deles vem da atuação da universidade, porque ela forma, ela forma gente em todos, a UFO, ela é de fato uma universidade muito abrangente, ela tem toda a gama de formação, e então, há uma contribuição enorme. E regional também, agora da Fernandes. Exato, a UFO abastece completamente o Uberlândia, em todos os sentidos, isso aí vai a uma opinião minha, eu me arrisco, porque, tipo assim, na imprensa, a Uberlândia já tem o curso aqui, a UFO já tem o curso de jornalismo, então abastece a imprensa, tem o CEPs da UFO, que analisa os dados econômicos da cidade, tem o laboratório de climatologia, que ajuda também nessa parte, não só de Uberlândia, mas da região, sabe? Então, muita coisa de Uberlândia é analisada na UFO, e com certeza ajuda nessa, isso é tão importante para a vida do cidadão, que muitas vezes ele não entende isso. E é interessante que aqui dentro, nós, como alunos, a gente sempre fala que o campus é uma mini cidade, porque a gente tem esse contato com várias pessoas diferentes, de lugares diferentes e fora da cidade. Hoje, o aluno que chega de fora, se ele quiser viver quatro, cinco anos aqui dentro, ele não precisa de conhecer o centro da cidade, nem a zona sul, nem nada, porque ele tem tudo aqui nessa região, nessa chamada zona leste, É, tipo assim, tem tudo, tem um shopping, tem tudo agora, tem tudo agora, há dez anos atrás, quinze anos atrás, não tinha nada, não tinha um restaurante, só tinha loja de xerox, que era o que precisava naquela época, nem existe mais. Então, isso vai mudando com o tempo, isso vai transformando muito essas novas centralidades. É um pouco do que vai acontecer com o Campus Gloria, por exemplo, daqui a algumas décadas. Exato, porque ele é um espaço que tem a ter fazendas. São novas centralidades, né? Gente, a Alta tem quatro fazendas, abastece muita coisa aqui também o Berlândia. Sim. É muito bom. Fernando, você falou dos indicadores, mas o Berlândia tem o IDH considerado muito alto também, né? E agora, no censo de 2022, a gente já tem algumas coisas que podemos esperar. Qual o impacto também, né? Do que o censo vai trazer para a cidade de Uberlândia? Para o planejamento urbanístico também, né? É. Acho que nós vivemos um apagão de dados em relação ao censo, os dados estão muito atrasados. A gente trabalha com pesquisas, e a gente usa o IBGE o tempo todo. Sim. A geografia, bastante. Nós usamos assim, a rodo. Você também usa, todo mundo usa dados do IBGE, mas a gente está vivendo um apagão de dados, Já se vão 12 anos, desde o último recenseamento, e políticas públicas não se formulam com dados antigos. Exato. Hoje você vê, muitas empresas de tecnologia usam Big Data, dados em tempo real, para você, porque o cenário, ele flutua muito, né? Então, eu acredito que a gente vai ter mudanças, vai perceber mudanças demográficas importantes com esses resultados do censo. Deve aparecer muita diferença, muita discrepância em relação ao que era, porque os dados vêm sendo corrigidos por projeção, né? E depois sofre uma correção muito maior quando sai o dado real, né? Da pesquisa de campo ali. E a pesquisa do censo desse ano, inclusive, trouxe uma novidade, que é justamente mapear pontos da cidade, né? Assim, pontos, ah, se tem iluminação, se tem alguma coisa assim, então, já é uma preocupação que adianta um pouco do que a gente vai ver, né? A parte urbanística, né? É muito importante. Uma parte urbanística é coberta. Eu acho que o IBGE, às vezes, tem muita dificuldade, porque os nossos pesquisadores estão sempre cutucando IBGE. Eu queria saber sobre determinado detalhe. Dá para incluir também no censo? E os casos, o questionário está enorme, as pessoas já não querem responder. Eu participei... Eu participei de um grande encontro do IBGE de produtores e consumidores de espaço. Me lembro que você fala de cidades médias, uma mesa que morreu de medo naquela mesa. Naquela mesa. E aí aprendi uma coisa, porque qualquer dado que você vai incluir para o Brasil tem que incluir. Desde as vilas ribeirinhas da Amazônia até a cidade de São Paulo. E tem que ser os mesmos, porque você tem que ter uma mesma metodologia. Você não pode fazer diferente, né? Você não pode fazer diferente para um e para o outro. Agora, eu penso também que nós vamos ter algumas mudanças. A família diminuiu de tamanho, não é? Sim. As pessoas têm uma circulação muito maior, moram em uma cidade, trabalham na outra. As dificuldades que eles estão tendo para... Eu tenho alguns alunos que são recenseadores, então eu tenho visto isso. Pessoas que não abrem porta, que têm medo, que não responde, têm medo do que está sendo perguntado. Então, todos eles... Está tendo muita dificuldade também, né? Então, eu acho que vai, que nós vamos ter mesmo, como o Fernando falou, uma realidade que a gente não espera. Agora, nós não podemos mesmo trabalhar com dados de 12 anos atrás. É um mundo completamente diferente, né? É, com certeza. Na casa, o recenseador fez o questionário completo, caiu na minha cara. Ah, é que mesmo. Eu tomamos um café com um pão de queijo, que umas duas horas, não demorou porque... Fernando virou um mineiro. Eu quis ver o... Eu quis olhar como é que era o sistema, como é que era o questionário, etc. Isso eu acho uma pena que eles não estão ainda mapeando, por exemplo, a população LGBT, que é a mais. É verdade. É uma pena, porque hoje o aparelho digital seria muito rápido fazer assim. Sim, exatamente. Isso para tornar mais visível essa população. O que traria também um pouco de... Eu acho que tudo envolve em problemáticas, né? Porque a população LGBT, existe as pessoas que são assumidas realmente, mas às vezes as pessoas que não são e podem afetar nesse número, sabe? E afetam as políticas públicas. Mas ao menos ter uma abordagem inicial. Tem uma iniciativa, né? Sim. Eu até perguntei para ele, mas não tem essa... Não tem nesse senso aqui. É possível que nos próximos... Próximo, né? Todo ano, todo censo tenha um acréscimo de algumas... Alguns detalhes, se quer saber. Exato. A gente vai cobrando também, né? Eu ainda não fui recenseada, não. O meu prédio ainda não chegou, não. Foi num domingo e eles têm tido muita dificuldade, porque as pessoas... Demais. Não abrem. E também os do norte sofrem mais, porque um setor censitário no norte, em geral, pode ter dois quilômetros de uma casa até a outra casa próxima. E depois tem um outro lado que eles me falaram, que é o seguinte, que antigamente você ia na casa, você anotava o endereço, tudo bem. Agora tem um GPS que te acompanha o tempo todo. E vê se o senhor realmente está lá. É tudo que olhar. Você só continua fazendo a pesquisa se você responde. Como esses projetos que a gente faz mesmo, né? Que a gente preenche esses formulários. Eles não conseguem. Então, estão ganhando muito pouco, inclusive, com isso, porque eles demoram muito para fazer, né? Pois é. E, ó, gente, então fica a mensagem aí. Se você receber um recenseador em casa, por favor, abram a porta, conversem com eles. É fácil de chegar. Dá um café, um pão de queijo, igual o... Porque eles estão sempre identificados. Está com o aparelhinho. Tem o QR Code, você bate na vestimenta, já aparece. A bolsa, o boné. Inclusive, tem um jornal da UFO que fala, a gente foi acompanhar uma recenseadora. É só procurar aí, Jornal da UFO, Censo 2022. Então, lá a gente explica muito sobre isso também. E agora, pessoal, caminhando, assim, para o final da nossa conversa e com base em tudo que a gente falou aqui sobre Uberlândia, sobre o planejamento urbano, enfim, o que a gente pode esperar do desenvolvimento de Uberlândia para os próximos anos? Olha, eu vou responder primeiro que o Fernando. Responda. Eu acho que nós estamos... O desenvolvimento é difícil de falar, porque ela já tem uma dinâmica regional muito forte com todos esses equipamentos, no setor de comércio que o Fernando vai falar. Mas eu acho que nós temos uma nova realidade urbana. Nós temos uma nova realidade urbana com várias centralidades na área urbana, naquilo que é do perímetro urbano, o Morumbi, o Luizote, o Santa Mônica, que a área central perde essa centralidade, toma uma outra direção, como acontece em cidades do porto de Uberlândia. Mas nós temos uma coisa que está acontecendo agora, que esse urbano que a gente aprendeu, que eu e o Fernando aprendemos, eu mais do que ele, que sou mais velha que ele, que é delimitado por uma linha imaginária chamada perímetro urbano, ele se rompeu. Nós temos hoje em Uberlândia 156 condomínios rurais, chacras de segunda moradia, de primeira, que são irregulares, que não foram regularizados até agora, que você tem uma série de problemas acontecendo lá relacionados a projetos urbanísticos, projetos arquitetônicos, coleta de resíduos, mobilidade, e isso, por exemplo, agora é a segunda moradia, mas daqui a 20 anos que a população envelheceu, que tudo isso, aquelas pessoas vão morar lá, elas vão querer igreja, elas vão querer um comércio, elas vão querer uma escola, um asilo, uma casa de idosos, desculpa a palavra asilo, uma casa de idosos, então a gente tem uma outra realidade, para além dessa questão regional, que aí é uma outra coisa com essa ligação entre as cidades, de ela responder, no próprio município você tem isso, você tem uma realidade que a gente ainda não se deu conta dela, até onde ela vai, não é? Então você tem, eu sei disso, porque passo muito tempo na zona rural, final de semana eu vou, e acompanho esse movimento que o Fernando faz no patrimônio, eu faço no caminho, no trajeto que eu faço no final de semana, o que fazer com aquele lixo? Porque eu sou urbana, eu não sou rural, no rural você tem que cuidar do lixo de uma determinada forma, porque senão você tem um problema seríssimo, mas eu sou urbana, para mim o lixo eu vou lá, coloco e acabou, não é? E quem é que vai buscar aquilo, como é que vai buscar aquilo? Então a gente tem hoje, se você pensar, o número de loteamentos, o número de condomínios, que as pessoas põem uma cerca, põem uma cerca não, põem um alambrado, cobram um condomínio daquelas pessoas, como se fosse um condomínio, mas não tem nada, só tem arruamento, muitas vezes até ocupam áreas de preservação. E nós temos também que pensar nessa coisa regional, nós temos que hoje pensar muito mais nesse contexto regional, da própria UFU mesmo, não é, Fernanda? Aqui tem Ituiutaba, Patos de Minas, Araguari, tudo isso que a gente tem. Então eu penso que esse crescimento talvez não venha de forma populacional, até fui responder hoje para o Diário de Bernardo, um menino me perguntava se o Bernardo ia chegar a um milhão de habitantes, eu falei, olha, isso eu ouço desde que eu tinha 19 anos, meu pai falava, olha, é a cidade do futuro, nós vamos ser uma grande cidade, pensou-se até num tempo em ser capital, capital do triângulo, tudo isso. Eu acho que ela, pelo caminho que ela tomou, assim como tomou Ribeirão Preto, Londrina, São José do Campo, Maringá, Maringá mais do que até Londrina, elas estão em rotas de áreas que são muito dinâmicas hoje no Brasil, são áreas novas, que são áreas que estão sendo produzidas, eu penso assim, não sei, Fernando, se você pensa dessa forma agora, dizer que pode sair, eu não sei. Eu acho que nos anos 70, início dos 80, as pessoas iam para as metrópoles, saíam das cidades pequenas e iam para as metrópoles, agora estão saindo das metrópoles e indo para as cidades médias. Eu já nem sei se do ponto da geografia, do ponto de vista, o Berlândia é uma cidade média, eu acho que é uma cidade grande já na classificação. De porte média, ela não é mais. Não é mais, a característica de uma cidade média. Ela já está numa transição para uma grande cidade. É, talvez nesse senso ela deve bater algo com uns 750 mil, por volta disso, mais ou menos. Pelo número de eleitores que eu vi, eu acho que é mais ou menos, tem 500 e tantos mil eleitores. Eu acho que o Berlândia, ela, para o futuro, futuro muito curto, ela precisa olhar para cima agora, porque ela, ela precisa parar de se olhar com, ah, nós somos a décima melhor cidade. Ela não tem que se comparar lá para baixo, tem que olhar aquilo que ela precisa ser mais adiante. Então, nós, por exemplo, olhamos muito pouco, a gente cuida muito pouco de contribuir com a emergência climática global, por exemplo. Nós não somos uma cidade caminhável. 80% das nossas calçadas são intransitáveis para pedestres. Nós temos poucas árvores sombreando nossos caminhos. só para citar uma questão muito simples. A gente se preocupa mais com crescer em velocidade, em tamanho de edifícios e tal. A gente tem olhado pouco para a qualidade urbanística, que dá suporte a nós, para que a gente possa utilizar menos energia para nos deslocar, emitir menos carbono e também ter uma qualidade de vida melhor na cidade. Menos intramuros, menos cercado, um pouco mais de convívio social, diverso. A gente tem pouco. A gente tem trabalhado um modelo urbano que é muito segregador. Então, cada um da sua caixinha ali, a gente anda pouco na rua. A gente tem poucas condições. Como eu disse, as calçadas estão ruins, pouco arborizadas. então, ela precisa olhar isso, porque as melhores cidades já estão fazendo esse papel. Elas estão se preparando para isso. Se pegar Nova York, por exemplo, hoje é a melhor metrópole, entre as metrópoles, é a mais caminhável delas. É uma cidade que até um, não muito tempo atrás, era visto com mar de carros, e táxis amarelos, etc. Meu Deus, estou muito ocupado. E é uma cidade hoje que eles fizeram um trabalho magnífico de pedestrianização, para as pessoas tomarem conta da cidade em uma escala mais humana, as pessoas se encontrarem, pensar de novo no espaço público, nas praças, coisas até são antigas. Mas, se você olhar o que estão fazendo as cidades que já estão na nossa frente, elas estão indo nessa direção. crescer em diferentes setores seria o caminho para esse desenvolvimento de Uberlândia? Eu diria crescer com qualidade de vida, buscando, muito focado em qualidade de vida e meio ambiente, que é um ponto crucial. As melhores cidades do mundo estão nessa pegada. Sim. Você sabe, tem algumas cidades, pequenas, inclusive, toda cidade pequena almeja ser grande. Então, quando sai, vocês vão ver que vai sair o censo, daqui a um tempo sai o censo do IBGE, os prefeitos vão lá no IBGE reclamar, porque a cidade é maior do que isso, tem mais população. Tem um mito do tamanho, tem que ser uma cidade grande, etc. Uberlândia é maior que várias capitais europeias. Então, você pega Lisboa, a Lisboa Central tem 400 mil habitantes. Então, é olhar mais na qualidade. Pensar também nisso. Porque não adianta nada ter uma população grande se ninguém está feliz, ninguém está com qualidade de vida. Pensar mais nessa qualidade. Pois é. Pensar mais nos jovens, no esporte, nessas áreas de lazer. Eu moro em frente a uma praça e olho todos os dias naquela praça, sempre que estou no meu escritório, trabalhando, vejo aquela praça, quem é que frequenta, como é que frequenta a praça, não é? É na área central. No bairro, por exemplo, num bairro hoje de condomínio, ninguém se importa com o espaço. Sim, com o espaço de convivência. E eu não vejo, por exemplo, assim, mesmo a gente na universidade fazendo movimentos em prol disso. a pandemia vai trazer muita mudança, eu ainda acho que vai. Não é, Fernando? É com esses recados que a gente vai encerrando o nosso UFUCAT. Gente, muito obrigado. Obrigada. Beatriz, Fernando, a gente poderia continuar essa conversa durante um bom tempo, mas é porque... Exato. Temos um tempinho aí, então, muito obrigado. desculpa se a gente falou alguma bobagem, né? Que isso, foi ótimo. Eu já na minha idade já conto o caso, eu já não me conto mais. E é isso que a gente gosta aqui. Nós dois somos do colegiado. O Fernando, toda séria. Série de redes de encontro, eu tenho um assim que eu já tenho muita experiência, tem 46 anos. Vamos resolver isso aqui rápido. Vamos usar os atalhos. É mais ou menos isso, Fernando. Gente, muito obrigado. Sejam sempre bem-vindos aqui. Muito obrigada. Não tinha acabado, não? Não tinha acabado ainda? Não, agora a gente vai acabar. Agora acabou. Gente, a gente contando o caso do colegiado, vocês podem cortar isso, não? Bom, pessoal, estamos acabando o cast de hoje, né? Comemoração ao aniversário de Uberlândia, mas se você quer nos ouvir de novo, nós estamos em todas as plataformas de streaming. Hoje, às 8 da noite, quase que eu falo o horário errado, hoje às 8 da noite, na Universitária FM, 107,5. nós vamos ouvir esse episódio de novo. Novamente. Então, escuta lá. Eu tenho certeza que foi muito enriquecedor para todo mundo. E a gente espera semana que vem, hein? É, aquele recadinho de sempre, não esquece das nossas redes sociais. Arroba UFO Underline Oficial. Estamos com a interação suspensa, mas vocês podem chamar a gente lá no inbox também, tá? Isso. Então, é só chamar. E também escute o Ciência do Pé do Ouvido, que é o outro podcast aqui da UFO. E agora sim. Exato. Até semana que vem. Feliz aniversário, Uberlândia. Semana que vem, quarta-feira, tá? Apoiem mais a UFO. A UFO não é inimiga, tá? Estamos aqui junto com vocês. Então, é isso. Obrigado. Tchau. 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 E está em...